A gente já volta convidando o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, bom dia. Quais são os destaques de hoje? O que está na grande rede? Tudo bem, Nolan? Tudo bem, Rafael? E boa tarde para vocês que estão assistindo a gente agora. Então, a primeira história que eu tenho para explicar para vocês, ela é um pouquinho complicada e ela é muito surreal, assim. É até difícil de entender e falar assim, cara, isso realmente aconteceu? Sim, aconteceu. Eles estão chamando lá nos Estados Unidos de Pizzagate. Pizzagate, sabe quando tem esses escândalos, eles colocam esse nome no final, esse gate, né? Tudo não sei o que, gate. Aí, por que pizza? Tem a ver com política, mas não é porque deu em pizza, é porque tem a ver com uma pizzaria. Olha que doideira. Primeira coisa, tem uma rede... Não sei se dá para a gente chegar a chamar de rede social, é mais um fórum, assim, né? Como tem gente que lembra dos antigos fóruns na internet, que é o Reddit, ou Reddit escreve, né? Ele é muito famoso lá fora. Ele não pegou aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, esse aqui é o Reddit. Ele é muito grande. Eu mesmo já entrei bastante no Reddit para ver qual era, só se fala em inglês. E lá que a ideia é mais ou menos assim, você cria a sua página, o seu fórunzinho, e as pessoas vêm comentar sobre. Criaram um chamado Pizzagate para falar desse assunto, mas ele é meio que uma derivação de um dos que mais bombou esse ano, que é o The Donald, tem a ver com Donald Trump. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Inventaram uma história. Lembra que eu falei aqui semana passada? Quem sempre acompanha o link, quem sempre acompanha o De Olho nas Redes aqui, vai lembrar que eu falei muito de notícia falsa. Inventaram notícia. Inventaram o fato de que teria ali um tipo de grupo, de quadrilha, que faria a exploração de menores, né? De pedofilia, uma quadrilha de pedofilia de criança ali, que sequestraria crianças. Que a Hillary Clinton estaria envolvida e que ela operaria nos fundos de uma pizzaria de Washington. Que chama, acho que é Comet Ping Pong, porque tem a pizzaria e tem ping pong para as pessoas jogarem. Inventaram isso no Reddit. Então aqui, a gente tem a imagem do Reddit para mostrar para vocês. Para vocês terem uma ideia de como é o Reddit, né? Esse é o logo dele. E aí eu tirei um screenshot de hoje do Reddit, para vocês verem como ele é, a página do Reddit, né? E qual é a ideia do Comet? Por favor, vou mostrar a próxima aí, para a galera de casa entender. Eu vou explicando a história, porque ela é complicada. Esse é o Reddit, tá, gente? Ali você coloca o seu tópico, enfim, essa é uma página genérica dele. E aí o que aconteceu? New York Times, por exemplo, e outros grandes jornais foram desmistificar, falando, gente, olha, isso aqui, eu trouxe a matéria do New York Times também. Olha aqui, essa é a pizzaria, a Comet. Pegaram essa pizzaria e falaram, tá vendo essa Comet aqui? Tem lá pedofilia e a Hillary Clinton participa. Várias notícias inventadas. Várias pessoas responsáveis, como o New York Times, vocês estão vendo aqui a notícia que eu trouxe. Isso aqui, ó, fake news, não sei o que, falando, olha, gente, é falso, essa é a pizzaria. Você acha que adiantou alguma coisa? Sabe no que que deu? Um cara levou a sério, apareceu armado na pizzaria, aqui foto da polícia, que o Guardian fez um vídeo, e entrou lá, falou assim, vou investigar. Veio armado e falou, que história é essa? Cadê as crianças? Vou, libera as crianças, não vai ter mais pedofilia. Falei, como assim? O que você está falando? E ele foi lá armado, atirou para cima, graças a Deus não machucou ninguém, ninguém se feriu ainda bem. Mas tudo isso rolou por causa de notícia falsa. Parece aquele caso que nós tivemos aqui no Brasil, onde uma mulher no Guarujá foi... Inchada, né? É, inchada. Bruxaria, ela teria praticado. Sim, começou um boato, inclusive colocaram um retrato falado com a foto daquela, da mulher, que acabou sendo vítima de toda essa violência. Ela tinha problemas mentais, não tinha nada a ver com a história que estava sendo colocada ali, veiculada. Olha o poder das redes sociais também para o mal, né? Exato. Como a gente pode perceber. Se for mal usado, vai ser problema. A gente falou muito de notícia falsa aqui. O Facebook está tentando combater. Lá fora teve esse pizza gate, está todo mundo de olho. Agora há pouco, tem mais ou menos uma meia hora, eu estava preparando para entrar no ar aqui, alguém do staff do Trump foi demitido por causa dessa história. Falou assim, ó, aqui você colaborou de qualquer forma, rua. Porque, olha o problema que tem, o cara entrou armado procurando as crianças. Então, essa história de notícia falsa ainda vai dar muito pano para a manga. Eu tenho certeza que eu vou trazer mais fatos para vocês aqui. E essa história me deixou bem chocado, viu? Olha que ponto chegou. Que ponto chegou. Sendo que nos Estados Unidos, em muitos lugares, a arma não tem nenhum tipo de dificuldade para conseguir a arma lá. O acesso é muito mais fácil. Imagina só que tragédia. Ainda bem que foi tudo evitado. Mas, olha só o que poderíamos estar noticiando nesse momento, de forma verídica. Pois é, e a gente vai encerrar essa história, lembrando aquilo que eu falei, a nossa responsabilidade como jornalista, de levar a informação para você. Você sabe que aqui na Record News, a gente não vai trazer uma notícia falsa para você noticiar algo que não seria, né, desinventada, confiável, exato. Agora, tem que tomar cuidado com o que você lê e compartilha, gente. Porque tem muita coisa por aí. E olha o problemão que pode dar. Porque se você ouve na sua casa que tem um estabelecimento que está ali propiciando pedofilia, meu, você não vai deixar isso quieto. Você vai fazer alguma coisa. Só que a notícia era falsa. Então, tem que ter essa responsabilidade, tá, gente? Cuidado com o que vocês colocam no seu Facebook, nas suas redes, tá? Muito cuidado. Bom, ainda bem que nós não temos só notícias falsas, né? Tem coisa boa, Calisto. Mas essa é tão doida quanto, né? Essa eu demorei um pouquinho para trazer porque eu queria saber o que aconteceu de verdade. Roda, vai rodando o vídeo, eu vou explicando. Dá uma olhada nisso. O cara vai até ali, o canguru tá dando um mata-leão, bem de luta livre mesmo, no cachorro dele. Aí ele vai lá, espanta, o cachorro foge. E ele olha para o canguru e dá um soco na cara dele. Assim, um jab mesmo, de boxe. E o canguru se assusta. Ele fala, o que é isso? Eu tomo um soco. E aí os cachorros fogem. É uma situação... Tem muitas coisas para serem discutidas. Primeiro, dar um soco na cara de um animal é um... É maltrato. Ele não pode bater no animal assim. Por outro lado, o canguru estava dando uma gravata no cachorro dele. Então, como funciona? Eu acho que foi instintivo. De repente, é mais instintivo. Instinto animal e primitivo que veio no homem também. Não lembrou bem da história do canguru, né? A gente lembrou que tem a história do canguru boxeador. Boxeador, exato. De repente, o rapaz achou, poxa, ele vai me bater, deixa eu bater nele antes. Exato. O que acontece? Eu fui procurar, descobri o que era para vocês. Porque o canguru é grande, querendo ou não. É da altura do rapaz. É fortinho também, né? Ele é meio troncodinho. E o canguru sabe brigar. Se o canguru desce ali e apertasse o pescoço do cachorro, poderia ter matado o cachorro. Sim. Agora, o que que eles estavam... Nossa, o que que acontece ali, né? O que acontece? Eles estavam caçando os cachorros... Ou esse cachorro de lenço... Não é sangue, tá, gente? Quem está em casa vendo é lenço. Esse cachorro de lenço é desse rapaz de boné. Eles estavam caçando javali. E o cachorro vai junto. E aí, como eles estão na Austrália, tem canguru. E aí, o canguru estava ali no meio e pegou o cachorro. Ele foi lá e tentou livrar o cachorro. No susto, o canguru levantou a mão. Ele deu um soco para assustar, porque ele trabalha num zoológico. Então, ele tinha mais ou menos uma noção de como assustar o canguru. Ele bateu no focinho dele. E daí, ele saiu correndo e foi embora. E eles fizeram esse vídeo para um DVD de um amigo que estava... Tem toda uma história. O rapaz morreu. Ele teve câncer. E era a última vez que eles saíram juntos. Ele fez um DVD para ele. E essa imagem está no DVD. Então, aí vazou essa imagem do soco do canguru. Só que ela é tão surreal que fez muito sucesso. É surreal. Que situação inimaginável, né? Doideira a cara do canguru, de que não entendi nada. Por que eu tomei um soco? Eu só estava abraçando o cachorro ali e enfim... No canguru tem uma história que eu fui procurar também. Canguru tem medo de cachorro. Canguru é segurança do javaniz, hein? Canguru tem medo de cachorro. Eu fui procurar isso também. Porque cachorro é um predador, né? Ele tem a ver com o lobo e tal. Agora, o canguru, ele levanta para confrontar o homem. E o soco assusta ele. Eu achei muito... É muito doido, né? Esse vídeo é muito... Eu não imaginava jamais ver algo do tipo. Nunca vi nada igual. É, e parece que é um pitbull. É um cão também muito forte. Parece, né? Pelas imagens ali. É um cão de caça, né? Porque ele estava ali para pegar o javali. É. E talvez a altura do homem tenha assustado ele também por ter visto realmente que ele estava ali, ó. De igual para igual e alguém com um braço mais comprido que o dele, né? Exato. Agora, se o cachorro também é de caça, o cachorro foi meio medroso aí nessa, né, Cariço? Imagina quando ele visse então o javali, né, Capri? Então, ele sai correndo também. Pois é. Mas esse vídeo é surreal, gente. Nunca vi nada igual e ainda com tudo isso envolvendo, né? O cara trabalha em zoológico e o amigo que ele fez o DVD. Que história doida, cara. Que história doida. E era aquele negócio, pensar rápido, alguma coisa tinha que ser feita, né? Exato. Exato. Foi o que deu aí. Esse vídeo é muito curioso. E para encerrar, eu trouxe uma coisa que quem lembra deve ter visto aqui no programa, eu trouxe há um tempo atrás os óculos do Snapchat. Eles têm duas câmeras, eles são coloridinhos, eles são bonitos, são para jovens. Esses aqui que estão atrás de mim. Fazem vídeos de 10 segundos. Para encerrar o quadro de hoje, adivinha para que eles estão usando esse óculos agora que lançou? Alguém tem um palpite? Não faz. É claro que eles estão filmando suas relações íntimas com esse óculos. É óbvio. Não ia... Você acha que ia demorar para acontecer isso? Que ideia fantástica, hein? Que ideia fantástica. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa pega, em vez de usar para algo que é útil, está começando a gravar ali o seu momento íntimo, na cama, com o seu parceiro. O mais engraçado deve ser nesse momento usar óculos, né? Exatamente. Que coisa bizarra. E aí já virou um nome, ele chama Spectacles. O óculos estão chamando de Sextacles, porque virou uma mania nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer, gente. O pessoal posta, isso, isso. Grava e posta e vai que vai. Exatamente, posta e vai que vai. São 10 segundos, né? Para algumas pessoas já é o suficiente. Então, eu acho que é isso, gente. Vamos ver se a gente consegue achar um uso melhor para esse óculos. Ainda dá tempo, vai chegar aqui no Brasil. Nós, jornalistas, eu tenho ideia. Vamos ver se a gente faz reportagem, faz um negócio bem legal. Agora, a criatividade é isso aí, né, gente? Vamos lá. É, caiu nas redes, né? Caiu na rede, exatamente. Obrigado, Calisto. Até amanhã, Calisto. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, até amanhã.